Música Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil Estamos aqui reunidos mais uma vez meus queridos amigos e amigas Para mais um encontro de direito constitucional Como você sabe, direito constitucional é uma das matérias mais importantes do nosso concurso Uma das matérias mais importantes da nossa vida E no concurso de vocês é extremamente importante também E até esse instante, vários, vários, vários temas nós já estudamos aqui Estudamos aqui um primeiro grande tema que foram os direitos fundamentais Falamos de direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos Depois falamos sobre a federação Falamos sobre a federação brasileira e falamos sobre os entes federativos Falamos sobre a união, estados, distrito federal, municípios Falamos sobre a competência de cada um deles A competência da união, competência privativa, competência concorrente, competência exclusiva, competência comum Falamos disso minha gente Falamos sobre a possibilidade de criação de novos estados A possibilidade de criação de novos municípios Tudo isso foi tratado aqui em aulas anteriores Tudo bem, sobre aquele tema federação, entes federativos Ficou faltando um assunto para nós estudarmos agora nesse instante Um assunto muito rápido, um assunto muito breve para nós estudarmos agora E que assunto é esse? Do que eu estou falando? Estou falando sobre a intervenção Estou falando de intervenção Meus amigos, eu pergunto para vocês O que é intervenção? Exatamente como é que nós podemos definir intervenção? Qual o conceito, qual o significado de intervenção? Vamos colocar aí, ó Podemos colocar assim Intervenção é a retirada É a retirada da autonomia Intervenção é a retirada da autonomia do ente federativo Intervenção é a retirada da autonomia do ente federativo Portanto, meus amigos, vamos lembrar um pouquinho do que é mesmo federação? Você lembra o que é federação? Não custa nada recordar Recordar é viver, já dizia o Sambinredo Federação Federação é a união de vários estados Federação é a união de vários estados É a união de vários estados Cada qual com uma parcela Cada qual com uma parcela de autonomia Não é isso? Portanto, a federação é a união de vários estados Cada qual com uma parcela de autonomia Portanto, meus amigos, vários estados se juntam Vários estados se agrupam Cada qual com uma parcela de autonomia Vamos imaginar aqui a Federação Brasileira Veja só aqui a Federação Brasileira Vários estados, não é? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia O Rio Grande do Sul tem autonomia para legislar Fazer suas próprias leis Fazer sua própria constituição O Rio Grande do Sul tem autonomia para administrar Construir pontes, estradas, presídios, escolas, etc Portanto, isso é a federação União de vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia O que é intervenção mesmo? Veja, intervenção é a retirada da autonomia do ente federativo Portanto, cada ente federativo aqui tem uma parcela de autonomia Intervenção é exatamente retirar essa parcela de autonomia E atenção para uma regrinha, meus amigos, eu vou explicar aqui para vocês A regrinha é a seguinte No Brasil, a União pode intervir nos estados e no Distrito Federal Vou fazer um desenho aqui no quadro, vale a pena você colocar no seu caderno também Bem bacana, quer ver só? Funciona da seguinte maneira A União, então, a União, ela pode intervir nos estados ou no Distrito Federal Olha meu desenho aqui A União pode intervir nos estados ou pode intervir no Distrito Federal A União intervém nos estados ou no Distrito Federal Os estados, por sua vez, podem intervir nos municípios Os estados podem intervir nos municípios Então, veja só A União intervém nos estados ou no Distrito Federal Ué, um dos casos mais famosos e mais discutidos no momento É exatamente a possibilidade da União intervir no DF Todo mundo está perguntando se isso vai acontecer E como isso vai acontecer, se isso vai acontecer Qual é o procedimento disso, nós vamos falar na aula de hoje Vou explicar direitinho para vocês Como é que funciona a intervenção Caso a União intervenha no Distrito Federal Quem decide como funciona Veremos isso na aula de hoje Então, veja que a União pode intervir no DF Tema do momento Ou pode intervir nos estados Qualquer estado aí Por sua vez, os estados podem intervir nos municípios Os municípios que dele fazem parte Alguém poderia perguntar a Flávio O DF não vai intervir em seus municípios? DF não vai intervir em seus municípios? Lembre-se O DF não tem municípios Dê uma olhadinha lá novamente Falamos disso na aula passada, na aula anterior Artigo 32 da Constituição Federal Artigo 32 da Constituição Federal É claro, ao dizer que o DF não pode ser dividido em municípios Artigo 32, põe aqui na tela para nós Só para lembrar Está aqui na tela O DF não vai intervir em municípios Não é dividido em municípios Tudo bem, pessoal? Pode tirar aqui da tela, então Então, funciona assim A União intervém no Estado Ou no Distrito Federal E o Estado intervém em município O Estado intervém em município Atenção para os nomes Isso aqui tem nome Isso aqui tem nome Essa intervenção da União no Estado Ou no DF Então, essa intervenção da União no Estado Ou no DF Nós chamamos de intervenção federal Chamamos de intervenção federal Agora, essa intervenção do Estado no município Nós chamamos de intervenção estadual Então, olha lá Essa intervenção da União no Estado ou no DF Chamamos de intervenção federal Essa intervenção do Estado no município Chamamos de intervenção estadual Pessoal, essa intervenção federal aqui É extremamente importante, viu? Extremamente importante Para você ter uma ideia Do tamanho da importância Dessa intervenção federal Ela se decretada Vou até colocar uma observação aqui Que talvez você já tenha ouvido falar A observação importante é o seguinte Se decretada Se decretada A intervenção federal Se decretada A intervenção federal Vírgula Não se pode Não se pode fazer Emenda Constitucional Não se pode fazer Emenda constitucional Olha que legal Se for decretada Então Uma intervenção federal Não se pode Fazer Emenda constitucional Não se pode fazer Emenda constitucional Aliás Isso aqui você encontra Lá no artigo 60 Da constituição federal Então se o presidente Lula Decretar a intervenção Lá no DF Olha um preço Que o governo paga Não vai se poder Fazer emenda constitucional Artigo 60 Da constituição federal Vamos dar uma olhadinha Lá no artigo 60 Da constituição Põe aqui na tela Para nós Se eu não me engano É o parágrafo primeiro O segundo Vamos dar uma olhadinha Artigo 60 Está aqui Fala de emenda constitucional Desce um pouquinho Para nós Vamos ver aqui O parágrafo primeiro É ele mesmo Parágrafo primeiro Artigo 60 Parágrafo primeiro Que diz A constituição Não poderá ser emendada Na vigência de Intervenção federal O que é mesmo Intervenção federal A intervenção da União No estado Ou a intervenção Da União No DF E também de Estado de defesa Ou Estado de sítio Não vai se poder Fazer aí Emenda constitucional Bacana né pessoal Dizem as más línguas Na verdade É uma palpitaria Sem fim Se vai ou não Vai acontecer A intervenção No DF Se acontece ou não Acontece a intervenção No DF Eu como gosto De dar meus palpites Eu adoro uma fofoca Eu vou dar o meu palpite Posso errar Ainda mais essa aula Sendo gravada Quer dizer Você pode estar assistindo A aula e o professor Já errou né Então mas eu acredito Que não ocorrerá A intervenção No DF Eu acredito Que não ocorrerá Palpite Palpite Acho que as duas decisões Elas são razoáveis Intervir ou não intervir Tem a sua fundamentação É justificável Então nesse palpite aí Eu acho que não intervém Acho que na verdade O tempo está passando E o tempo Com o passar do tempo Vai esfriando Vai baixando a poeira Eu honestamente Acho que não haverá Intervenção federal no DF Tenho visto por parte do STF Que o ritmo Não está tão acelerado assim Recentemente O STF até Pediu informações Para o procurador Geral da república Perguntando Qual a extensão Da intervenção Que ele está querendo dizer Ou seja Se quisesse intervir Mesmo já decidia Não ficava perguntando Para o PGR O que ele acha Isso é a última Coisa que aconteceu Nesse pedido de intervenção Depois vai para o presidente O presidente pode demorar Eu honestamente E as eleições estão chegando As eleições são em outubro Vai se escolher um novo governador Então honestamente Meu palpite É que não vai haver intervenção Mas Veremos exatamente Como ela funciona Tudo bem? Outro argumento Para o pessoal Que coloca aí Lenha na fogueira Dizendo que o presidente Lula Não vai intervir Porque se o presidente Lula Intervier Lá no DF Olha só o problema Não se pode fazer Emenda Constitucional Como por exemplo Aquela emenda Constitucional Que fala do pré-sal Que fala dos royalties Do pré-sal Me parece que o governo federal Tem interesse Em aprovar logo Essa emenda Constitucional Me parece Então se Decretar a intervenção federal Nesse ano Não vai poder Se fazer A emenda Constitucional Nos termos do artigo 60 Da Constituição Bacana pessoal Então veja aqui no quadro Olha só Eu disse que a união Intervém no estado Ou no DF O estado intervém no município Olha que interessante Pessoal Isso aqui tem tudo Para cair no concurso O seguinte A união Como você pode ver Então Ela não intervém Diretamente no município A união Não intervém Diretamente no município Salvo Uma Exceção Pessoal A união Não intervém no município Salvo Uma Exceção Qual será essa exceção Que a regra estava tão bonitinha A união intervém no estado O estado intervém no município E eu disse que a união Não intervém no município Salvo uma exceção Qual é a exceção Em que a união Poderá Intervir no município Pode colocar no seu caderno Vou colocar Aqui do outro lado do quadro Uma frase importante Pode anotar no seu caderno A frase é a seguinte A união A união Não intervirá A união Não intervirá Diretamente Em município A união Não intervirá Diretamente em município Vírgula A união não intervirá Diretamente em município Vírgula Salvo Se este Fizer parte Salvo Se este Fizer parte De Território Federal Então veja A união Não intervirá Diretamente em município Salvo se este Fizer parte De território Federal Então vamos por partes Vamos primeiro com a regra Aqui ó A regra é A união Não intervirá Diretamente em município Essa é a regra Não meus amigos Eu vou dar um exemplo recente Em que isso aconteceu Você deve lembrar disso Faz uns seis anos Mais ou menos Um pouquinho mais Um pouquinho menos Mas aconteceu um problema sério Lá na saúde Do município Do Rio de Janeiro Lembra disso? Os hospitais Não estavam dando conta Do número de pacientes E problemas sazonais Ali importantes Que não estava Não estava realmente O sistema de saúde Da cidade do Rio de Janeiro Não estava dando conta Por conta disso O que fez o governo federal Fez uma espécie De intervenção lá Mandou o exército Lá Com aqueles hospitais Improvisados Das forças armadas Aquela coisa toda O prefeito Do Rio de Janeiro A época O senhor César Maia César Maia César Maia Foi até O Supremo Tribunal Federal E o que disse O Supremo Tribunal Federal O Supremo disse Não Não pode fazer isso não O governo federal Não pode fazer isso não Isso que o governo federal Está fazendo Disse o STF É uma espécie de intervenção Na cidade do Rio de Janeiro E não pode Não é possível Intervenção da União No município Disse o STF Não é possível Intervenção da União No município Só tem uma exceção Que eu coloquei ali no quadro Você lembra qual é a única exceção Em que a União Pode intervir no município Quando o município Faz parte De território federal Quando o município Faz parte de território federal Você lembra o que é Território federal? Na verdade é o seguinte É que território federal Não existe hoje no Brasil Hoje não existe Território federal Mas já houve no passado Já existiu Território federal no Brasil Como por exemplo Fernando de Noronha Roraima Eram territórios federais E lembre-se de uma coisa Meus amigos Território federal Eu disse pra vocês Na aula passada Mas não custa nada Recordar agora Território federal Pode ser criado Novamente no Brasil Nada impede Que seja criado Um território federal Ele vai ser criado Por lei complementar Lei complementar federal Ele pode ser criado E o território federal É um espaço de terra Administrado pela União Lembre disso Vou até colocar aqui Entre parênteses Então o território federal É um espaço De terra É um espaço de terra Administrado Pela União É um espaço de terra Administrado pela União Veja como não estou mentindo Artigo 18 Parágrafo 2º Da Constituição Que autoriza A criação de novos territórios E diz que o território Ele faz parte Integrante da União O território Integra a União Vamos dar uma confirmada lá Com o artigo 18 Parágrafo 2º Da Constituição Federal Artigo 18 Parágrafo 2º Da Constituição Pode pôr aqui na tela pra nós Pode pôr na tela Diz assim Os territórios federais Integram a União E a sua criação Transformação Estado Reintegração Estado de origem Serão reguladas Em lei complementar Pessoal Então é possível sim A criação de novos territórios No Brasil Só que o território É um espaço de terra Administrado pela União Daí eu pergunto pra você Então é a União Que manda ali É a União Que manda naquele território Quanto aos municípios Que existem Dentro daquele território A União Poderá intervir A União Poderá intervir Não é fácil Portanto a ideia É essa A ideia é simples A União Só vai poder intervir Em municípios Que estão dentro Do território Federal Salvo essa Pequenina exceção Que nos dias de hoje Aliás Nem existe no Brasil Salvo essa Pequenina exceção A União Intervém no Estado Ou no DF E o Estado Intervém no município Bacana pessoal? Pode tirar aí Da tela pra nós Esse é o artigo 18 Parágrafo 2 Da Constituição Federal Territórios Federais Bacana meus amigos Estou falando ainda De intervenção Eu disse até agora Que tem dois tipos De intervenção No Brasil Intervenção Federal Que é a intervenção Da União No Estado No DF E intervenção Estadual Que é a intervenção Do Estado No município Eu disse que a União Não pode intervir No município A não ser que esse Faça parte De território federal Bacana Agora é o seguinte Onde é que isso está Na Constituição Esse tema Intervenção Está onde Na nossa Constituição Está em três Artiguinhos Da Constituição Então é essencial É obrigatório Em nossos lares No aconchego De nossas casas Ler Atentamente E reiteradamente Esses três artigos São eles Os artigos Que falam Sobre a intervenção Só três Só três O artigo 34 35 E 36 Os artigos 34 35 E 36 E é claro Que a gente vai estudar aqui Os artigos 34 35 E 36 O artigo 34 Ele está falando Basicamente Das hipóteses De cabimento Da intervenção Federal Então o artigo 34 Está falando Das hipóteses De cabimento Da intervenção Federal O artigo 35 Está falando Das hipóteses De cabimento Da intervenção Estadual Então o artigo 35 Fala das hipóteses De cabimento Da intervenção Estadual E o artigo 36 Ele fala Basicamente Do procedimento Do procedimento Da intervenção E vale Tanto Para intervenção Estadual Quanto para intervenção Federal Vale para as duas Portanto Meus amigos Aí está Intervenção Federal Está lá no artigo 34 Da constituição Intervenção Estadual Cabimento Está no artigo 35 E o 36 Fala aí De hipóteses Gerais Fala do procedimento Sobre a intervenção Federal Estadual Bacana Vamos ver como é Que funciona agora A intervenção Federal Vamos ver como é Que funciona A intervenção Estadual Vamos ver isso Vamos ver Beleza pessoal Vamos começar Falando o seguinte Sem querer complicar Mas já complicando Eu te digo uma coisa Aqui ó Artigo 34 Em diante A gente vai estudar Muito a partir de agora Pode tirar aqui da tela Daqui a pouco Eu vou ler Atentamente Inciso por inciso Seguinte pessoal Para você Vamos começar Com intervenção Federal Porque quem sabe Uma sabe a outra Quem conhece Intervenção Federal Fica fácil Entender a intervenção Estadual Então vamos começar Por intervenção Federal Intervenção Federal Seguinte pessoal Com relação Com relação a intervenção Federal Existem quatro Etapas possíveis Dentro de uma intervenção Federal Quatro etapas Possíveis Quatro fases Possíveis que eu vou Colocar aqui no quadro A primeira etapa Pessoal Letra A A iniciativa Primeira etapa Iniciativa Quem vai tomar A iniciativa Quanto a intervenção Federal Já falo isso Para vocês Quem vai tomar A iniciativa Depois Letra B Segunda fase Meus amigos Que é possível Acontecer É a chamada Fase Judicial Fase Judicial Ela portanto Pode acontecer Na intervenção Federal Uma fase Judicial Por exemplo Você ouviu falar Que Está tramitando Lá no STF Um pedido De intervenção Federal No DF Você não ouviu falar Isso? Que está lá No Supremo Olha só Isso é uma fase Judicial Depois eu explico Direitinho para você Como é que funciona Letra C Uma terceira etapa Na fase Nesse caso Concreto A intervenção Do DF Eu tenho falado Para os meus amigos Que eu tenho Torcido Pela intervenção No DF Por causa das minhas aulas Então Nada contra o pessoal Do DF Mas por conta Da minha aula Vai ser sensacional Há anos Eu falo de intervenção Federal E nunca tenho Um caso concreto Para dar de exemplo Então estou esperando Para que isso aconteça Vai ser o divertidíssimo Eu contar O caso concreto Da intervenção No DF Por enquanto Eu paro na segunda hipótese Houve a iniciativa Depois eu digo Quem teve a iniciativa Está lá na fase judicial Pois é As outras etapas Ainda não aconteceram Não Terceira etapa É o decreto Interventivo Decreto Interventivo É o decreto Interventivo E letra D E letra D Quarta e última etapa Quarta e última etapa O controle político O controle político Tudo bem? Pessoal, então São essas quatro etapas Possíveis Aí na intervenção federal A iniciativa A fase judicial O decreto interventivo O decreto interventivo A gente vai ver Quem vai fazer Esse decreto de intervenção E depois um controle político A gente vai ver Quem é que vai fazer Esse controle político No caso lá da intervenção No DF Como eu disse para vocês Já estão acontecendo Já aconteceu a primeira Está acontecendo a segunda Não sei honestamente Se vai acontecer a terceira E a quarta Por enquanto São as duas primeiras E vamos estudar Então essas quatro fases Vamos estudar as quatro etapas Da intervenção Vamos começar com a Primeira etapa Da intervenção A iniciativa Quem é que Vai ter iniciativa Da intervenção Quem é que vai ter A iniciativa Da intervenção federal Vamos colocar então Essa primeira fase Primeira fase é essa Iniciativa Na intervenção Iniciativa Na intervenção Federal De quem é a iniciativa Minha gente Para se decretar A intervenção federal Primeira hipótese Letra A Primeira hipótese De iniciativa Na intervenção federal A intervenção federal Ela pode ser Decretada De ofício Pelo presidente Pode ser decretada De ofício Pelo presidente Minha gente Então o presidente Lula De ofício Em alguns casos Que eu já te digo quais Presidente Lula De ofício Pode decretar A intervenção federal De ofício Espontaneamente Ou seja Sem Nenhum tipo de provocação A única coisa Que eu tenho que colocar Aqui entre parênteses Depois Ainda na aula de hoje A gente vai entender melhor Colocar assim entre parênteses Ele deve ouvir Ele deve ouvir O Conselho Da república O presidente Lula Deve ouvir O conselho Da república E o conselho E o conselho De defesa Nacional Então o presidente Deve ouvir O conselho Da república E deve ouvir O conselho De defesa nacional Deve ouvir Esses dois conselhos Vamos dar uma olhadinha No artigo Só para provar isso Para vocês Artigo 89 Da constituição federal Artigo 89 E artigo 90 Que fala do conselho Da república Olha só Artigo 89 A gente vai estudar melhor Esses conselhos Hoje Na aula de hoje Mas põe aqui O artigo 89 O artigo 89 Está falando do conselho Da república Sua composição Está dizendo Conselho da república É o órgão superior De consulta Do presidente da república E dele participam Aí vem uma série De pessoas aqui Pode descer lá para nós Para o artigo 90 Da constituição Quero saber O que esse conselho Da república faz Artigo 90 Da constituição Pode pôr aqui Na tela para nós Diz que compete Ao conselho da república Pronunciar-se sobre Veja Compete ao conselho Da república Pronunciar-se sobre Pode cobrir aqui Essa primeira hipótese Olha só Intervenção federal Intervenção federal Então Antes do presidente Lula Decretar a intervenção federal Presidente Ele ouve O conselho da república Artigo 90 Inciso 1 Da constituição E o conselho De defesa nacional Também 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 Desce aí para nós Para o artigo 91 Artigo 91 Que trata do conselho Da república Pode pôr aqui na tela Para nós Artigo 91 Está aqui a composição Do conselho da república Pode descê-la para nós Vamos ver quais são As atribuições dele Pode descer aí no dedo mesmo Pode descer mais um pouquinho Vamos encontrar As atribuições Que esse conselho De defesa nacional tem Opa, opa Pode descer mais um pouquinho Opa, pode parar Compete ao conselho De defesa nacional 2 Opinar sobre a decritação Do estado de defesa Estado de sítio E Pode cobrir aqui para nós Intervenção federal Aqui ó Inciso 2 Intervenção federal Portanto Presidente Lula Ele pode decretar Lá a intervenção federal Mas antes Vai ouvir O conselho da república E o conselho de defesa nacional Encontramos isso aqui Nos artigos 90 e 91 Da constituição federal Certo? Pode tirar aqui da tela Para nós Bacana Então o presidente Pode decretar De ofício A intervenção federal Pode decretar De ofício E agora a pergunta É a seguinte Quando O presidente Vai decretar De ofício A intervenção federal Quando minha gente Vou colocar as hipóteses Aqui no quadro Tudo bem? Primeira hipótese Artigo 34 Inciso 1 Artigo 34 Inciso 1 Da constituição federal Nessa hipótese O presidente Pode decretar De ofício A intervenção federal Vamos dar uma olhadinha No artigo 34 Lá Que traz as hipóteses De intervenção federal Vamos dar uma olhadinha No artigo 34 1 Pode pôr na tela Diz assim A união Não intervirá Nos estados Nem no distrito federal Exceto para Inciso 1 Pode cumprir Aqui para nós 1 Manter a integridade Nacional Pessoal Então veja O presidente Pode de ofício Decretar a intervenção No estado Ou no DF Para manter A integridade nacional Imaginem Que um estado Queira se separar Do Brasil Imaginem que um estado Qualquer da nossa federação Queira se separar Do Brasil O Rio Grande do Sul Inspirado No seu passado Seu passado Combativo Imaginem que o Rio Grande do Sul Decide se separar Do Brasil Decide aí Montar um novo país A República dos Pampas Ou a República Rio Grandense Pode fazer isso Meus amigos Não Não pode Um estado Não pode Se separar Do território brasileiro A constituição brasileira Não permite A separação Não permite A secessão Por isso Se um estado Tentar Se separar Do Brasil Aí vai ser punido Com a intervenção Presidente Lula De ofício Pode decretar A intervenção Naquele estado Ou no DF Tudo bem Pode tirar Aqui da tela Para nós 34 Inciso 1 Primeira hipótese De decretação De ofício Pelo presidente Outra hipótese Em que o presidente Vai decretar De ofício Também Artigo 34 Inciso 2 Artigo 34 Inciso 2 Vamos dar uma olhadinha Minha gente Artigo 34 Inciso 2 Que diz Segunda hipótese De intervenção Que também Vai poder acontecer De ofício Também de ofício 2 Repelir Invasão estrangeira Ou de uma unidade Da federação Em outra Vamos imaginar Por exemplo Que o Chile Querendo Porque querendo Ter acesso Ao oceano Atlântico Eles não tem Eles acabam Invadindo o Brasil Pessoal Para repelir Então invasão Estrangeira Pode então A união Intervir em algum Estado Que faça lá A fronteira Com outro país Fronteira com a Argentina Por exemplo A Argentina Quer invadir O Rio Grande do Sul Quer invadir O Brasil por ali O Brasil A união Pode intervir No estado Do Rio Grande do Sul Para impedir Aquela invasão estrangeira Ou então veja Para impedir Uma invasão Da unidade Da federação Em outra Imagine que Minas Gerais Cansou-se De não ter mar É um estado brasileiro Que não tem mar Não tem praia Ah eles invadem São Paulo Para ter acesso ao mar Para ter praia Em Minas Meus amigos Desculpem o exemplo Um abraço para os mineiros Adoro aí Minas Gerais Mas se um estado Da federação Invade outro Também aí No Brasil é Inimaginável isso Praticamente né Mas se isso acontecer Intervenção federal Decretada de ofício Pelo presidente Tudo bem Pode tirar aqui da tela Até agora então Falei sobre duas hipóteses De intervenção federal Decretadas de ofício Decretadas de ofício É o artigo 34 Inciso 1 Para manter a integridade Do território nacional É o artigo 34 Inciso 2 É repelir invasão estrangeira Ou da unidade da federação Em outra Vamos lá Também pode decretar de ofício 34 Inciso 3 34 Inciso 3 Minha gente Também pode O presidente Lula Também pode O presidente da república Decretar A intervenção federal 34 Inciso 3 Vamos dar uma olhadinha O que diz o 34 Inciso 3 Põe na tela pra nós Por termo A grave comprometimento Da ordem pública Por fim Por termo A grave comprometimento Da ordem pública Pessoal Isso aqui quase Quase aconteceu Quase aconteceu Na época do governo Fernando Henrique Quase aconteceu Lá no estado Do Espírito Santo Não sei se vocês se lembram Mas Houve um problema sério Lá no Espírito Santo Um problema sério De corrupção Houve um problema sério Na Assembleia Legislativa Do Espírito Santo Muitos deputados Estaduais Lá da época Estão presos Até hoje Até hoje Estão presos Então houve um problema Seríssimo Lá de ordem pública Lá no Espírito Santo A ponto de terem Colocado uma bomba Na porta da UAB Foi um negócio complicado Eu me lembro Que naquela época Eu fazia mestrado No Rio de Janeiro Tinha vários amigos Capixabas E aí eu me lembro Lá do terror Da situação Que os capixabas Viveram naquele momento E aí por muito pouco Por quase nada O presidente Fernando Henrique Por pouco ele Quase interveio No estado do Espírito Santo Quase interveio No estado do Espírito Santo Por que ele não interveio? Por que ele não decretou a intervenção? Na verdade Dizem as más línguas Que ele não decretou a intervenção Porque você sabe disso, né? Quando se decreta A intervenção federal Você impede A elaboração De emenda constitucional E o governo Fernando Henrique Tinha muito interesse Em aprovar Algumas emendas constitucionais Como aquela Que prorrogou A CPMF Portanto Foi por esse motivo Então Dizem as más línguas Que o presidente Fernando Henrique Não interveio Lá no Espírito Santo Preferiu mandar A Polícia Federal Uma força-tarefa Para lá Resolver de outra forma Mas não decretou a intervenção Eu me lembro também Que sugeriram Certa vez Quando lá no Rio de Janeiro Isso faz também Uns seis Sete anos Lá no Rio de Janeiro Por ordem dos traficantes Você lembra disso, não? Por ordem dos traficantes O comércio do Rio de Janeiro Fechou Era uma manhã De segunda-feira A cidade do Rio de Janeiro Ficou completamente As moscas Paradíssima Por ordem dos traficantes E eu, meus amigos Por uma ironia do destino Por um azar estratosférico Estava lá Melhor lugar Para citar naquela manhã De segunda-feira Estava eu lá Cheguei lá no Rio de Janeiro Eu com a minha maletinha Com a minha pastinha De repente comecei a olhar O Paulista Como eles me chamavam Chegou lá o Paulista Lá no Rio de Janeiro De repente olhando Cadê? Será que eu errei? Eu vim para cá no domingo Nossa, deve estar sonolendo demais Que horas são? Nada A cidade estava parada mesmo Eu me lembro que no dia seguinte Muita gente sugeriu Mas não foi para frente não Mas muita gente sugeriu A decretação da intervenção Lá no estado do Rio de Janeiro Para pôr Por termo Para pôr fim A grave comprometimento Da ordem pública É possível Teoricamente É possível Então eu falei para vocês Do artigo 34 Inciso 1 Inciso 2 Inciso 3 Vou pular o inciso 4 Vou pular o inciso 4 E vou dar um salto Para o inciso 5 34 Inciso 5 34 inciso 5 Da constituição Também é possível A decretação da intervenção De ofício pelo presidente De ofício pelo presidente Nos termos do 34 5 Vamos dar uma olhada No 34 5 Veja que propositalmente Eu pulei o 4 Vamos lá 34 5 Também pode de ofício O que diz o 34 5? Está aqui Também pode Intervenção para Reorganizar as finanças Da unidade da federação Que Então reorganizar as finanças Do estado Por exemplo Que Letra A Suspender o pagamento Da dívida fundada Por mais de 2 anos consecutivos Salvo motivo de força maior Para a prova de constitucional Basta guardar isso daqui Essas expressões Dívida fundada Isso é expressão lá Do direito financeiro Tem lei que regulamenta O que é dívida fundada Tem um prazo maior Tem um conceito lá No direito financeiro Que fala sobre isso Para nós Basta saber o que está na constituição Então se o estado Suspende Deixa de pagar A dívida fundada Por 2 anos consecutivos Salvo motivo justificado Intervenção nele Intervenção nele Presidente Lula Pode decretar A intervenção no estado Ou letra B O que diz a letra B Letra B diz aqui Dá uma subidinha para nós Põe ela mais para cima Letra D diz Deixar de entregar Aos municípios Receitas tributárias Fixadas nessa constituição Dentro dos prazos Estabelecidos em lei Então se o estado Não repassa para o município O tributo que lhe é devido A receita que lhe é devida Então sempre assim O estado ele repassa Para o município Uma parte do IPVA Quer dizer Tem as receitas Que o estado repassa Para o município Se não repassar No prazo previsto Em lei Coitado do município Vai ficar sem dinheiro Não A união intervém no estado Então pessoal São duas hipóteses aqui De decretação de ofício Pelo presidente Se o estado Deixar de pagar A dívida fundada Por dois anos Salvo motivo De força maior E se o estado Deixar de repassar As receitas tributárias Dos municípios Intervenção nesse estado Intervenção nesse estado E aí exatamente Intervenção de ofício 34.5 Pode tirar aqui da tela Então mostrei para vocês Quando Que é possível A decretação Da intervenção federal De ofício Por parte Pelo presidente Por parte do presidente Presidente Lula De ofício Espontaneamente Decreta intervenção É o 34 Inciso 1 Inciso 2 Inciso 3 Depois o inciso 5 Tudo bem Outra hipótese De decretação De intervenção Aqui pessoal Falei da de ofício Pelo presidente Segunda hipótese É possível também Decretação De intervenção Mediante Vou colocar aqui Letra B Mediante solicitação Mediante solicitação De um Dos Três Poderes Mediante solicitação De um dos três Poderes De um daqueles Três poderes Do estado Então imagine Poder executivo Poder legislativo Poder judiciário Dê uma olhadinha No artigo 34 Inciso 4 Da Constituição Federal Dê uma olhadinha Lá no artigo 34 Inciso 4 Da Constituição Federal O que diz o artigo 34 Inciso 4 Põe aqui na tela Para nós 34 4 diz assim Cabe também A intervenção federal Para garantir O livre exercício De qualquer Dos poderes Nas unidades Da federação Então olha Garantir o livre exercício De qualquer Dos poderes Na unidade Da federação Imagine Que dentro Lá daquele estado Ou dentro Do DF Imagine que o poder Executivo Não consegue trabalhar O poder executivo Não consegue De jeito nenhum Trabalhar Graças às outras Forças Graças aos outros Poderes Ou imagine Que é o poder Judiciário Que naquele estado Não consegue trabalhar Ou é o poder Legislativo Que não consegue Trabalhar Por qualquer razão Por exercício Por pressão Dos outros Poderes Nesse caso Então Para garantir O livre exercício De qualquer Dos poderes Daquela unidade Da federação É possível Intervenção E aí vai se dar Por solicitação De um desses Três poderes Que está sendo Constrangido Então Artigo 34 Inciso 4 Pode acontecer Também Dá uma Decidinha Aqui pra nós Um pedacinho Vou mostrar pra você Do 34 Inciso 6 Dá uma Decidinha E vamos dividi-lo Assim Em pedacinhos É prover Prover Cubra a palavrinha Prover E depois Cubra a expressão Zinha ali Ordem Ou decisão Judicial Então meus amigos Nessa hipótese Do artigo 34 Inciso 6 Prover Ordem Ou decisão Judicial Prover Ordem Ou decisão Judicial Pode tirar Aqui da tela Pra nós Então letra C É possível É possível Que haja Uma solicitação Uma solicitação Do judiciário Solicitação Do judiciário Quando? Solicitação Do judiciário Em que situação? Olha Solicitação Do poder Judiciário Para cumprir Para cumprir Para o estado Cumprir Uma decisão Judicial Pro estado Cumprir Uma decisão Judicial Para o estado Cumprir Uma decisão Judicial É o que está Lá no artigo 34 Inciso 6 Segunda Parte Artigo 34 Inciso 6 Segunda Parte Então pode Acontecer A solicitação Do poder Judiciário Lá pro presidente Solicitação Do judiciário Para cumprir Uma decisão Judicial Imagine que o estado Um estado Qualquer Não está Cumprindo Uma decisão Judicial É possível Intervenção Nele É possível Intervenção Pessoal Isso é muito Complicado No Brasil Com relação Aos Precatórios Os estados Eles Têm lá Decisões Judiciais Para cumprir Os precatórios E não Cumprem Alegando Falta De dinheiro Alegando Impossibilidade Se Esse artigo Fosse Colocado Ao pé Da letra Quer dizer O estado Não cumpriu Decisão Judicial E intervenção Nele O Brasil Não teria Mais estado Autônomo Ou seja O Brasil Ia virar Um estado Unitário De novo Intervenção Em todo Mundo Daí o que O Supremo Faz Recentemente O Supremo Mandou Os estados Fazer um Plano Exatamente De como Vão pagar Os precatórios Ou seja Exatamente isso Tem que cumprir A decisão Judicial Se não cumprir A decisão Judicial Pode O STF Solicitar A intervenção Pode o judiciário Solicitar A intervenção Tudo bem até agora Tranquilo até aqui Estou falando da iniciativa Da intervenção federal Quem é que tem a iniciativa Eu disse pra você até agora Que pode Ser tomada a iniciativa De ofício Pelo presidente da república Artigo 34 Inciso 1 2 3 E 5 Pode A intervenção federal Ser decretada Por solicitação De um dos três poderes Artigo 34 Inciso 4 É o poder Que está sendo constrangido Lá no estado Pode ter aqui A solicitação Do judiciário Para cumprir Uma decisão judicial E agora Vem a última hipótese A quarta e última hipótese A hipótese Mais importante Pessoal A quarta e última hipótese Vou colocar ali A letra D Pode A intervenção federal Acontecer E olha Que essa aqui Está na moda Está na moda Essa letra D É a que está quase Acontecendo Pode ocorrer Então essa intervenção Letra D Através de uma ação Do Procurador Geral Da República Ação do Procurador Geral Da República Então é possível A intervenção Acontecer Graças a uma ação Ajuizada Pelo Procurador Geral Da República Pelo PGR Procurador Geral Da República Que é o chefe Do Ministério Público Da União Ele pode ajuizar Uma ação Pessoal Que ação é essa Que ele pode ajuizar Que ação é essa Tem duas ações Que ele pode ajuizar Duas ações Que o Procurador Geral Da República Chefe do Ministério Público Da União Pode ajuizar Primeira ação Possível Colocar aqui Número 1 A ação Para cumprimento A ação Para cumprimento De Lei Federal Ação Para cumprimento De lei Federal Essa aqui Está prevista No artigo 34 Inciso 6 Primeira parte Da Constituição Artigo 34 Inciso 6 Primeira parte Da Constituição Deixa eu mostrar Para você Essa primeira parte Que eu pulei Anteriormente De propósito Artigo 34 Inciso 6 Na sua primeira parte Põe aí na tela Para nós Olha só Cabe então A intervenção Para prover Aqui Está em verdinho A execução De lei federal Então para prover A execução De lei federal No estado É possível Essa ação Do PGR Essa ação Do Procurador Geral da República Que a doutrina Chama de ação Para cumprimento De lei federal Tudo bem? Pode tirar aqui Da tela Segunda hipótese A mais famosa Hipótese número 2 Essa está na moda É uma ação Ajuizada pelo PGR Conhecidíssima como ADI Interventiva ADI Ou ADIM Se você preferir ADI Interventiva O que significa ADI Ou ADIM Significa Ação Direta Ação direta De Inconstitucionalidade Ação direta De inconstitucionalidade Interventiva Ação direta De inconstitucionalidade Interventiva A famosa ADI Interventiva Ou ADIM Interventiva Pessoal Essa está prevista Lá no artigo 34 Inciso 7 Da Constituição 34 Inciso 7 Da Constituição ADI Interventiva Minha gente Foi essa aqui Que o Procurador-Geral Da República Ajuizou lá Para o DF Buscando a intervenção No DF Foi exatamente Essa ADI Foi essa ação Que o Procurador-Geral Ajuizou ADI Interventiva ADI Interventiva Pergunto para vocês Pessoal Primeira pergunta Antes de prosseguir Aqui o nosso estudo Essas duas ações Aí do PGR Seja A ação Para cumprimento De lei federal Seja ADI Interventiva Essas duas ações Elas são Ajuizadas Onde? Fica fácil Você conhecendo A prática Basta abrir o jornal Você vai ver Onde é que é ajuizado Isso aí Você sabe onde Que é ajuizado Essa ação Para cumprimento De lei federal E a ADI Interventiva Onde que é ajuizado? As duas As duas No STF As duas No STF Desde 2004 É assim Desde 2004 É assim Pessoal Até 2004 Era diferente Era mais complicado Até 2004 E o que aconteceu em 2004? A reforma do judiciário Até 2004 Essa ação Para cumprimento De lei federal Era lá no STJ E a ADI Interventiva No STF Mas em 2004 Houve a reforma Do judiciário Houve a mudança Na constituição De 88 Houve uma mudança E aí Essas duas ações São ajuizadas Lá no STF Tanto A ação Para cumprimento De lei federal Quanto A ADI Interventiva Quanto A ADI Interventiva Tudo bem? As duas no Supremo As duas Você viu que as duas ações São ajuizadas Pelo Procurador-Geral Da República As duas ações São ajuizadas Pelo PGR Pelo Procurador-Geral Da República E aí eu pergunto Para vocês Quando cabem Quando cabe Essa ADI Interventiva Quando cabe ADI Interventiva Pessoal Vamos colocar aí O cabimento Marque no seu caderno Não tem mistério Então Cabimento Da ADI Interventiva Cabimento é o seguinte Quando houver Quando houver Lesão Quando houver Lesão A princípio Constitucional Quando houver Lesão A princípio Constitucional Sensível Quando houver Lesão A princípio Constitucional Sensível Quando houver Lesão A princípio Constitucional Sensível E aí meus amigos Eu pergunto Para vocês O que é isso? Princípio Constitucional Sensível Que negócio é esse Princípio Sensível Será um Princípio Criado aí Pelo deputado Clodovil Hernandes Falecido Que Deus o tenha Isso é um Princípio Sensível Ou será que é uma Doutrina De direito Administrativo Criada por Fabrício Bousan E aí recebeu O nome de Princípio Constitucional Sensível Não, nada disso Quem criou isso aí Não foi o Fabrício Bousan não Foi Pontes de Miranda Pontes de Miranda Criou essa Nomenclatura E na verdade Até hoje Todo mundo Repete essa Nomenclatura Princípio Constitucional Sensível Sabe, ó Primeiro Princípio Sensível Pessoal Princípios Sensíveis São os Princípios Previstos Previstos No artigo 34 Inciso 7 Da Constituição Primeira coisa Princípios Sensíveis São os Princípios Previstos Ali no artigo 34 Inciso 7 Que eu já vou ler Pra vocês 34 7 E outra coisa Princípios Sensíveis Recebe esse nome Chamam Princípios Sensíveis Pelo seguinte Argumento Olha Eles são tão sensíveis Eles são tão delicados Tão sensíveis Que Vírgula Se violados Que se violados Vírgula Autorizam A intervenção Pessoal Daí o nome Então Princípios Sensíveis Eles são tão sensíveis Tão sensíveis Que se eles forem Violados Autorizam A intervenção Autorizam A intervenção Daí Pontes de Miranda Usou então Esse nome Princípios Sensíveis Tudo bem pessoal Beleza Então Princípio Constitucional Sensível É o princípio Que se violado Autoriza a intervenção Se houver lesão A qualquer um Desses princípios O PGR Procurador Geral da República Pode Ajuizar Essa ADIM Interventiva Vamos ver Quais são Esses princípios Sensíveis Vamos lá minha gente Vamos dar uma olhadinha Nos princípios Conscionais Sensíveis Que autorizam A ADIM Interventiva Põe na tela pra nós Vamos lá Cabe então A intervenção 7 Para assegurar Observância Dos seguintes Letra A A letra A Que o PGR Ajuizou A ADIM Interventiva Lá no DF Aliás Aliás Depois se você quiser Eu recomendo Eu li A petição inicial Do PGR Esqueci o nome Do PGR Como é que ele chama mesmo Dá uma olhadinha Na internet No Google Pra nós Renato Por gentileza Esqueci o nome Do homem Mas é bom Roberto Roberto Gurgel Eu acho que é isso Roberto Gurgel Mas dá uma olhadinha Pra fazer a minha homenagem Ao Procurador Geral da República Porque o PGR Fez lá sua petição inicial Uma petição inicial Muito boa Muito boa Vale a pena ler E ele fundamentou Essa sua petição inicial De intervenção Lá no DF Ele se baseou No artigo 34 Inciso 7 A linha A Forma republicana Segundo ele Lá no DF Com tudo aquilo Que estava acontecendo Estavam ferindo Estavam lesionando É isso mesmo Roberto Gurgel Tem algum nome no meio Não tem não? Alguma coisa além de Roberto Gurgel É Paulo Roberto Gurgel Alguma coisa assim? Dá uma confirmada pra nós É Roberto Gurgel O que seja Roberto Gurgel Roberto Gurgel Então Está dizendo que lá no DF Com aquelas condutas Todas que aconteceram lá Houve lesão A forma republicana Pessoal Lembrando que República Vem do latim Res Pública Coisa pública Coisa do povo E aí o argumento Do Procurador Geral da República O Roberto Gurgel É que agindo daquela maneira O governador O então governador E alguns parlamentares E alguns parlamentares Acabaram Agindo Atuando Como na verdade Se donos fossem Do DF Aquilo não era coisa pública não Ah legal Depois você põe a foto aí pra nós Renata Pra mostrar pro pessoal Aí o Procurador Geral da República O senhor Roberto Gurgel Pode colocar do jeitinho Que tá aqui mesmo Não tem problema não Coloca aí meia tela Aqui pra nós É possível Vai apalhar a fotinha dele Olha o homem aqui Roberto Gurgel Portanto é o atual Procurador Geral da República Ele ajuizou essa ação E ele disse então O senhor Roberto Gurgel Procurador Geral da República Que lá no DF Estavam ferindo A forma republicana República É res Pública É coisa do povo E os caras estavam agindo Como donos Do dinheiro público Aquela coisa de Enfia dinheiro na bolsa Enfia dinheiro na meia Aquela coisa toda E teve uns lá Que pegaram o dinheiro E começaram a orar Em cima dele Que isso Você viu Vamos agradecer a Deus Pelo dinheiro aqui Da corrupção Que acaba de chegar Que Deus o que Não põe Deus no meio não Você tá doido Então para com isso Tira aqui da tela Pra nós Tira aqui da tela Roberto Gurgel Então olha só Como eu falei pra vocês Procurador Geral da República Ajuizou a de interventiva Lá no DF Com base na letra A Vamos dar uma olhadela De novo nela aqui Então olha só Se o Estado Ou o DF De alguma forma Atentar contra A forma republicana Intervenção nele A de interventiva Ou então O sistema representativo Ou o regime democrático Vamos imaginar Que o governador maluco É exemplo difícil no Brasil Mas um governador maluco Tenta burlar lá O regime eleitoral Tenta burlar as eleições lá Se houver qualquer atentado Minha gente Contra o regime democrático Possibilidade de fazer As eleições regulares Lá naquele Estado Ou no DF Ou o sistema representativo Ou a forma republicana A de interventiva nele A de interventiva Segunda hipótese É que letra B Também cabe a de interventiva Olha Se houver lesão Letra B De bola A direitos Da pessoa humana Direitos Da pessoa humana Imagine pessoal Que um determinado Estado Está desrespeitando Os direitos Da pessoa humana E olha pessoal Que no Brasil Isso não é muito difícil Infelizmente Imagine por exemplo Um determinado Estado Que trata de forma Sub-humana Os presos Os presos As pessoas que estão No sistema penitenciário E no Brasil É muito assim Houve um caso Minha gente Aqui em São Paulo Não sei se você se lembra disso Que por conta de uma rebelião Deixaram os presos Trancados no pátio Deixaram os presos Trancados no pátio Com chuva Sol Gente quase morrendo De pneumonia Ou seja E aquilo durou dias Durou dias Olha Dá pra se alegar Que houve lesão De direitos Da pessoa humana E aí ajuizar De interventiva Então tudo vai depender Do argumento Do procurador-geral Da república Mas é possível Também é possível Olha a letra C Autonomia municipal Minha gente Se um Estado Se o Estado Ele de alguma forma Está prejudicando Está tumultuando Está impossibilitando A autonomia do município Não está deixando O município Por exemplo De alguma maneira Não deixe o município agir Não deixe o município atuar Intervenção no Estado Que impede aí Que proíbe a autonomia Dos municípios Letra D De dado Letra D Também cabe a de interventiva Se não houver Olha Prestação de contas Da administração pública Direta e indireta A gente sabe Que a administração pública Ela tem que prestar contas Anualmente Tem que prestar contas Anualmente E se não fizer Se não prestar contas Intervenção A Lima Intervenção naquele Estado Intervenção no DF Que não prestou contas Na administração pública E agora Para acabar Letra E A última A última letra E A última hipótese De a de interventiva É muito famosa Basicamente Depois eu leio para vocês Mas em resumo É o seguinte É um princípio Sensível A aplicação Do mínimo exigido Na saúde E na educação É isso Em resumo A aplicação Do mínimo exigido Na saúde E na educação Aqui ó A aplicação Do mínimo exigido Na receita Resultante de impostos Estaduais Compreendida Proveniente De transferências Na manutenção E desenvolvimento Do ensino E nas ações E serviços públicos De saúde Em outras palavras Se o Estado Não aplica O mínimo exigido Na saúde Ou na educação E intervenção Nele Se o Estado Não aplica O mínimo exigido Na saúde Ou o mínimo exigido Na educação E intervenção Naquele Estado Intervenção Nele Tudo bem A de interventiva Pode tirar aqui da tela Para nós Então aí está pessoal Procurador-geral da República Pode ajuizar A de interventiva Ação direta De inconscionalidade Interventiva Nessas hipóteses Do artigo 34 Inciso 7 Ou seja Quando houver violação Há princípio Constitucional Sensível Há princípio Constitucional Sensível Que a gente viu Está aqui Artigo 34 Inciso 7 A linha E E as outras hipóteses Também Pode tirar aí da tela Para nós 34 Inciso 7 Viu então Minha gente Quem é que tem A iniciativa Da A de interventiva Viu quem tem A iniciativa Moleza né Então na A de interventiva A iniciativa Pode ser Então do Presidente da República Que decreta De ofício Pode ser lá De um dos três Poderes Que está sendo Constrangido Pode ser aí Do poder Judiciário Para aquele Cumprimento Da decisão Judicial Ou pode ser Caso mais famoso No momento A ação Do PGR A ação Do Procurador Geral da República Que pode acontecer Lá no 34 Inciso 6 Primeira parte Que é ação Para cumprimento De lei federal Ou pode ser ação Lá do artigo 34 Inciso 7 Que é a De interventiva Essa Que foi ajuizada Lá contra O DF Lá no Supremo Tribunal Federal As duas Tramitam no STF Pessoal Essa é a primeira fase Da intervenção federal A iniciativa Qual a segunda fase mesmo Você lembra? Letra B Falei para vocês Das quatro fases A segunda fase Da intervenção federal É a chamada Fase Judicial Mas agora Fica fácil Minha gente Essa segunda fase Aqui fica fácil Fácil Sabe quando Acontece Essa fase Judicial? Sabe quando? Colocar aqui Só acontece Essa fase Judicial Só acontece Em dois Casos Então Essa fase Judicial Só acontece Em dois Casos Quais são Os dois Casos? Vou colocar Aqui dois Pontos Dois casos Aquela Ação Número um Número um Aquela ação Para cumprimento De lei federal Ação para cumprimento De lei federal Tá lá no artigo 34 Inciso 6 Primeira parte Então Só acontece Em dois casos A ação Para cumprimento De lei federal 34 Inciso 6 Primeira parte Ou então Na DI Interventiva Na DI Interventiva Que tá lá no artigo 34 Inciso 7 Da constituição Portanto Só vai acontecer Então Essa fase Judicial Essa segunda fase Só acontece Lá naqueles dois casos Na ação Para cumprimento De lei federal 34 Inciso 6 Primeira parte E na DI Interventiva 34 Inciso 7 Só pra lembrar Até porque Acabamos de ver isso Quem é que ajuiza Essas duas ações Aqui mesmo? Quem é que vai ajuizar Essas duas ações? O PGR Então as duas ações São ajuizadas pelo PGR Pelo procurador Passam Pelo controle Do poder judiciário As outras hipóteses De intervenção Guarde isso, hein? Até colocar essa frase Aqui pra ficar mais claro As outras Hipóteses As outras hipóteses De intervenção As outras hipóteses De intervenção Não passam Não passam Por uma análise Não passam Por uma análise Do poder judiciário Não passam Por uma análise Do poder judiciário Então as outras ações Não As outras hipóteses Não Aquela do presidente Que decreta de ofício Ou solicitado Pelos outros poderes Não Aí não passa Pelo judiciário Só vai ter ação Só vai ter essa fase Judicial Nesses dois casos No caso lá do DF Caso do momento Ainda está lá no STF É isso daqui, não é? O que está acontecendo Lá no DF E o Supremo Tribunal Federal Está examinando Se é ou não é caso Porque basicamente O que o Supremo vai dizer? O que o Supremo vai dizer? O Supremo vai dizer Isso é que o Supremo Vai ter que decidir, pessoal Se houve ou não O Supremo vai decidir isso Se houve ou não Lesão A princípio Constitucional sensível É isso que o Supremo Vai ter que julgar Nessa adia interventiva Proposta pelo PGR Se houve ou não houve Lesão A princípio Constitucional sensível Que alegado pelo PGR Foi a forma republicana Houve lesão A forma republicana Lá no DF Eu particularmente Acho que houve Acho que aquela Corrupção generalizada Envolvendo E é uma pena Que o DF Não é o único caso Infelizmente Não é o único caso Não É que no caso do DF Foi escandaloso E no caso do DF Houve filmagem E aí, meus amigos Nos dias de hoje A imagem Vale mais do que mil palavras Tem tanto político Acusado de corrupção Que são provas documentais E ele diz Não, não fui eu Não fui eu Essa assinatura não é minha Não, mas o exame Deu o que Assinatura do senhor Não, mas o exame Tá errado Não sou eu Não sou eu Sempre fica aquela Margem de dúvida Agora, quando a imagem Coloca lá o sujeito Colocando dinheiro no bolso Sabe? Aí realmente a imagem É forte demais Então, mas Não é o único caso não Então, me parece Que lá no DF Houve sim Lesão ao princípio Republicano A forma republicana Então, o Supremo Poderia sim Julgar procedente Aquela ADI interventiva A fase judicial Então, só acontece Nessas duas hipóteses Tudo bem? Beleza? Terceira fase agora Da intervenção federal Terceira fase Você lembra qual é? Depois Dessa segunda fase Qual que é a terceira fase Minha gente? Terceira fase Letra C É o decreto Interventivo É o decreto Interventivo Decreto interventivo Pessoal, antes de falar Do decreto interventivo Uma perguntinha Para eu fazer Para vocês Importante O que o STF Pode fazer Com essa ADI interventiva Que está tramitando lá Quais são as duas opções Para você entender O que pode acontecer Então, para você entender O que pode acontecer Quais são as possíveis Decisões do STF E o que pode dar Em seu juízo Seguinte Com relação a essa ADI interventiva Com relação a essa ADI interventiva O Supremo Pode fazer duas coisas O Supremo Pode julgar essa ação Improcedente Eu espero que o Supremo Não faça isso Não Mas ele pode julgar Improcedente Dizer que não houve Nenhuma lesão A princípio sensível Não lesionou nada Então o STF Pode julgar Improcedente E aí, minha gente Qual a consequência disso? Ué Essa ação vai ser arquivada Aí a ação vai ser arquivada E ponto final Então se o Supremo Julgar improcedente Arquiva a ação E ponto final Agora vem a segunda hipótese E se o STF julgar Procedente Essa ADI interventiva E se o Supremo Julgar procedente Tem muita gente Pensando erroneamente Que se o Supremo Julgar procedente A intervenção Já é decretada A intervenção no DF Não é assim Não é assim Não basta o Supremo Julgar procedente O negócio não, pessoal Se o Supremo Julgar procedente Sabe o que acontece? Ele manda os autos Manda os autos Para o presidente Manda os autos Para o presidente Que Atenção pro verbo Poderá Decretar A intervenção federal Que poderá Decretar A intervenção federal Veja Poderá E não Deverá Então se o Supremo Julgar procedente Essa ADI interventiva Manda os autos Para o presidente E se o presidente Entender Que é o caso Se o presidente Entender conveniente Aí sim O presidente Decreta a intervenção federal Então veja que a chance De se decretar a intervenção No DF É difícil Então faltam duas coisas Falta o STF Julgar procedentes E depois vai mandar O presidente Falta o presidente Decretar a intervenção Eu acho que as duas coisas A gente não vai ter no Brasil Não Eu, meu palpite Que eu acho que não vai ter não Mas aqui é o procedimento Ok? Então não é Minha gente Atenção Nunca é o judiciário Nunca é o judiciário Que decreta a intervenção Nunca Jamais Never Nunca o judiciário Vai decretar a intervenção Quem decreta a intervenção É sempre o poder executivo No caso da intervenção federal É sempre o presidente da república Então quem decreta É sempre o presidente da república Tudo bem? O que o presidente faz Nesse decreto interventivo? Olha pessoal Tem um artigo Que fala sobre ele Lá o artigo 36 Tem um parágrafo Acho que é o parágrafo primeiro Que fala desse decreto interventivo Vou mostrar pra você Depois eu coloco ali no cadro Algumas informações lá Do artigo 36 Deixa eu ver aqui Eu acho que é o parágrafo primeiro Pode descer mais um pouquinho? Acho que é o parágrafo primeiro Que fala disso Deixa eu ver Mas é ele mesmo É ele mesmo Pode pôr na tela É o 36 Parágrafo primeiro Que diz assim O decreto de intervenção Que especificará A amplitude O prazo E as condições de execução E que se couber Nomeará o interventor Será submetido A apresentação do congresso Esse finalzinho Eu falo depois A primeira parte É que nos interessa Pode cobrir aqui pra nós Por gentileza O decreto de intervenção Que especificará a amplitude O prazo E as condições de execução E que se couber E que se couber Nomeará o interventor Puxa, isso aqui é importante Ter ali no quadro E ter no nosso caderno Então olha só Pode tirar aqui da tela Então esse decreto interventivo Na intervenção federal Você sabe Que é feito pelo presidente da república Presidente da república É o presidente Quem decreta A intervenção federal É ele quem decreta A intervenção federal Nesse decreto interventivo O presidente Presidente Fixa Prazo Vai dizer Por quanto tempo Vai durar Essa intervenção Fixa prazo Fixa As condições De execução As condições De execução Dessa intervenção Olha que legal Fixa A amplitude Fixa A amplitude Da intervenção Pessoal Lá no DF Qual que é a dúvida Qual que é a discussão Discussão é a seguinte Qual seria Se fosse decretada A intervenção no DF Qual seria a amplitude Olha Tem duas hipóteses Tem duas hipóteses Tem digamos assim Uma intervenção mais branda Mais soft Mais light E uma intervenção mais hard Uma intervenção mais dura Então A amplitude poderia ser Uma intervenção Que recaia Recairia Só sobre o poder executivo Então ou seja Tira o poder executivo de lá Não tem mais governador Não tem mais vice-governador Não tem mais nada disso E o presidente coloca um cara Lá pra administrar Então uma intervenção Que recairia Só sobre o poder executivo Essa é uma intervenção Mais branda Mas tem uma intervenção Pessoal Que essa é o cão Chupando manga Que é aquela intervenção Que recai Sobre o poder executivo E Legislativo Pessoal Essa eu duvido mesmo Eu caio morto no chão Mas veja Se Deus quiser Isso não vai acontecer Mas eu duvido Que o presidente Lula Faça um negócio desse Decrete a intervenção No executivo E no legislativo Olha que loucura Ele dissolveria Assembleia Legislativa No caso A Câmara Legislativa Do DF Acabaria com a Câmara E ele nomearia Uma pessoa Pra fazer Às vezes Do executivo E do legislativo Então olha É o presidente Que demita Essa intervenção No DF Se vai ser Só no poder executivo Ou se vai ser No executivo E no legislativo Pessoal Falando como cidadão brasileiro O que eu gostaria De ver Como exemplo Como cidadão brasileiro Honestamente Eu gostaria De ver Essa intervenção Mais dura Essa intervenção Mais incisiva Porque você lembra Que na verdade Aquela corrupção Se houve Do poder executivo Não era o poder executivo Sozinho Grande parte Do legislativo Estava junto Então seria realmente Quem sabe Um marco No combate À corrupção No Brasil Decretar A intervenção Plena Lá no Distrito Federal É no legislativo E no executivo E outra coisa Uma última coisa Que o presidente Pode fazer Nesse decreto É nomear O interventor Porque alguém Vai ter que Chefiar esse negócio Aqui E é o presidente Que nomeia Esse interventor Aliás No começo Quando a bomba Explodiu Eu me lembro De fofoca Boato no Brasil Tem de monte Me lembro Que a revista Veja Um dos colunistas Chegou até A dizer quais eram Os candidatos Mais prováveis Para serem nomeados Como interventores Do DF Tinha lá O Sepúlveda Pertence Que era ex-ministro Do STF Tinha alguns Falando do Nelson Jobim O atual Ministro da Defesa Mas isso é tudo Cogitação Isso tudo Palpite Isso tudo é palpitaria Bacana Decreto Interventivo Decreto interventivo É o presidente Da república Que faz Ele fixa O prazo As condições De execução A amplitude Desse decreto E nomeia O interventor Tudo isso No decreto interventivo E a última fase Você lembra? A última fase Da intervenção federal A quarta e última etapa A quarta e última fase É a letra D Né minha gente? Letra D É aquilo que eu falei Para vocês Controle político Letra D Controle Político Controle político Como é que funciona Esse negócio De controle político? Como assim controle político? Funciona assim Decretada A intervenção Decretada A intervenção Vírgula Decretada A intervenção Vírgula Será Decretada A intervenção Será Consultado Será consultado O Congresso Nacional Será consultado O Congresso Nacional Então Decretada A intervenção Será consultado O Congresso Nacional No prazo No prazo De 24 horas Decretada A intervenção Será consultado O Congresso Nacional No prazo De 24 horas É o que diz O artigo 36 Parágrafo 1º Da Constituição 36 Parágrafo 1º Então Decretada A intervenção Será consultado O Congresso Nacional No prazo De 24 horas Atenção Atenção Deixa eu fazer Uma observação Aqui Senão você cai Numa pegadinha Enorme 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 A observação É o seguinte Olha Esse controle Político Esse controle Político Não Ocorre Não ocorre Nas duas Ações Do PGR Olha que importante Esse controle Político Não ocorre Nas duas Ações Do PGR Ou seja Nesse caso Que está lá Tramitando No Supremo Tribunal Federal Que é uma ADI Interventiva Se o Supremo Julgar procedente E se o presidente Decretar a intervenção Não haverá Esse controle Político Tudo bem? Então nesse caso Lá do DF Não vai consultar O Congresso Não Não consulta O Congresso Até porque é ano De eleição Sabe Deus O que eles responderiam Para isso Então olha Esse controle Político Não existe Naquelas duas Ações Do PGR Só existe Nas outras Hipóteses De intervenção De ofício Solicitação Do poder Vamos dar uma olhadinha Lá no artigo 36 Parágrafo 1º Da Constituição Federal Que fala exatamente disso Pode pôr aqui na tela Para nós A segunda parte dele Diz assim Então o decreto De intervenção Foi feito Será submetido A apreciação Do Congresso Nacional No prazo De 24 horas No prazo De 24 horas Mas alguém Poderia perguntar O seguinte Mas Flávio Se o Congresso Estiver Em recesso Se for lá No mês de julho Pedacinho de julho Eles estão de recesso Ou se for lá Em janeiro Em janeiro Eles estão de recesso Mesmo Dá uma decidinha Aqui para o parágrafo 2º Para o segundo Dá a resposta Diz assim Se não estiver funcionando O Congresso Nacional Far-se-á A convocação Extraordinária No mesmo prazo De 24 horas Pode tirar aqui da tela Para nós Por gentileza Vou colocar ali no quadro Marque no seu caderno Isso daí Então se O Congresso Nacional Estiver Em recesso Se o Congresso Nacional Estiver em recesso Grígula Será Convocado Extraordinariamente Será Será convocado Extraordinariamente Para o prazo De 24 horas Então se o Congresso Estiver em recesso Será convocado Extraordinariamente Para o prazo De 24 horas Tudo bem pessoal Então seja É a última fase É o controle político Decretada a intervenção federal Convoca Comunica O Congresso Nacional O Congresso Vai apreciar Aquela intervenção Vai dizer se era Ou não era Caso de intervenção federal Mas esse controle Como eu te disse Não ocorre Nas duas ações Do PGR Bacana pessoal Assim falamos tudo Sobre intervenção Federal Intervenção federal Você sabe então Que tem quatro etapas Na intervenção federal A iniciativa A primeira iniciativa Pode ser decretada De ofício pelo presidente Pode ser solicitada Por um dos três poderes Pode ser solicitada Pelo poder judiciário Quando houver O descumprimento De uma decisão judicial Pode também A intervenção federal Ser decretada Graças a uma ação Do PGR Que essa está na moda Ação Do Procurador-Geral da República Ou a ADI interventiva Como lá no DF Ou a ação Para cumprimento de lei federal No caso aí Da ADI interventiva Se o Supremo julgar Improcedente Arquiva Se julgar procedente Vai para o presidente A segunda etapa Então é o decreto Interventivo Feito pelo presidente Da República Vai fixar o tempo Vai fixar a amplitude As condições de execução E vai nomear o interventor Depois nós temos O controle político Que só vai acontecer Em todas aquelas hipóteses Exceto Quando há A ação do PGR Recapitule então Depois na sua casa Esses tópicos Que nós colocamos No caderno E veja o artigo Os artigos 34 e 36 Até agora foram os dois artigos Que a gente leu Agora tem uma outra intervenção Quem sabe uma Sabe a outra É fácil toda a vida Vamos falar agora de Intervenção Estadual Intervenção Estadual Você lembra o que é Intervenção estadual Minha gente Falei de intervenção federal Agora intervenção estadual É fácil pra caramba Intervenção estadual É a intervenção Só pra gente lembrar É a intervenção Do estado No município É a intervenção Do estado No município Essa é a intervenção estadual Intervenção do estado No município Beleza Outra coisa Sobre intervenção estadual Quem decreta mesmo Quem Decreta A intervenção estadual Interrogação Quem decreta Olha quem decreta A intervenção estadual É o governador É o chefe do poder executivo Portanto é o governador Do estado Então quem Decreta A intervenção estadual É o governador Nunca é o poder judiciário É o governador Pessoal E quando cabe Quando cabe A intervenção estadual Quando cabe intervenção estadual Moleza As hipóteses Estão lá no artigo 35 Da constituição federal As hipóteses de cabimento Da intervenção estadual Estão no artigo 35 Da CF Vamos dar uma olhadinha No artigo 35 Da constituição federal Vamos ver o que diz O artigo 35 Põe na tela pra nós Artigo 35 Diz assim O estado Não intervirá Em seus municípios Nem a união Nos municípios Localizados em território federal Exceto quando Então quando vai ser possível A intervenção em município Vamos lá Inciso 1 Inciso 1 Primeira hipótese Deixar de ser paga Sem motivo de força maior Por dois anos consecutivos A dívida fundada Ou seja, pessoal Esse negócio de não pagar A dívida fundada Por dois anos Vale tanto para o estado Quanto para o município Vale para os dois Se o estado não pagar A dívida fundada Por dois anos Intervenção nele De ofício, inclusive Pelo presidente Agora, se o município Também não paga A dívida fundada Por dois anos Sem motivo justo Intervenção nele Aí decretada Pelo governador Decretada pelo governador Então, inciso 1 Inciso 2 Não forem prestadas Contas devidas Na forma da lei Pessoal, mesma coisa Vale lá também Para o estado Lembra? Se o estado Não prestar as contas Intervenção nele Se o município Também não prestar as contas Intervenção nele também 35, inciso 2 Inciso 3 35, inciso 3 Não tiver sido aplicado O mínimo exigido Na receita municipal Na manutenção E desempenho Do ensino E nas ações E serviços públicos De saúde Aqui também, pessoal Vale Lá para o estado Se o estado Não aplica o mínimo Exigido na saúde E na educação Intervenção nele Vale também Para o município Intervenção nele também E agora Desce aqui para nós Inciso 4 Inciso 4 Opa, isso aqui é importante Inciso 4 Quando o Tribunal de Justiça Ajuizado no TJ Tem mais inciso Ou esse é o último Tem mais inciso Não, esse é o último Então, olha só 35, então Da Constituição Está dizendo Quando cabe a intervenção No município Você viu lá Cabe a intervenção No município Quando ele não pagar A dívida fundada Por dois anos Quando ele não Prestar contas Portanto Quando não aplicar O mínimo exigido Na saúde Na educação E tem uma hipótese lá De intervenção No município Que é o que nós Chamamos De ADI Interventiva Estadual ADI Interventiva Estadual É aquela prevista Lá no artigo 35 Inciso 4 Da Constituição 35 Inciso 4 ADI Interventiva Estadual É claro, pessoal Que ela é diferente Da ADI Interventiva Federal Elas tem várias diferenças Quer ver? Vou fazer o seguinte Para facilitar a nossa vida Vou colocar uma tabelinha Ali no quadro E aí eu vou colocar De um lado A ADI Interventiva Federal E do outro lado Do quadro A ADI Interventiva Estadual Aí você compara Pode ser? Vamos fazer isso? Então olha só Colocar uma tabelinha Aqui no quadro Pode colocar no seu caderno Também Para a gente comparar Essas duas ações Que existem A ADIM Ou ADI Se você preferir Hoje o pessoal Fala mais ADI Eu sempre falei A minha vida inteira ADIM Então nós temos A ADI Interventiva Federal E temos A ADI Interventiva Estadual Vamos comparar as duas A ADIM Interventiva Federal E ADIM Interventiva Estadual Primeira diferença É o seguinte É o fundamento A ADIM A ADIM Interventiva Federal Está lá no artigo 34 Inciso 7 Da Constituição Ao passo que a ADIM Ao passo que a ADIM A ADIM A ADIM Interventiva Estadual Quem é que julga É o TJ É o Tribunal de Justiça do Estado Então ADIM Interventiva Federal Quem julga é o STF ADIM Interventiva Estadual Quem julga é o TJ Tribunal de Justiça Vamos lá Outra diferença aqui Quem ajuiza ADIM Interventiva Federal Quem será que ajuiza Quem ajuiza É o PGR Procurador Geral Da República O chefe Do Ministério Público Da União Quem será que ajuiza Agora Essa ADIM Interventiva Estadual Quem será que ajuiza É o PGJ Pessoal É só mudar a autoridade Aqui É o PGJ Que é o Procurador Geral Procurador Geral De Justiça Procurador Geral De Justiça Que é o chefe Do Ministério Público Estadual Então quem ajuiza ADIM Interventiva Federal É o PGR Procurador Geral Da República Quem ajuiza ADIM Interventiva Estadual É o PGJ Procurador Geral De Justiça Que é o chefe Do Ministério Público Estadual É o chefe Do Ministério Público Do Estado Agora minha gente Pra acabar aqui No final das contas Na ADIM Interventiva Federal Quem é que decreta A intervenção Quem decreta O presidente Quem decreta É o presidente E na ADIM Interventiva Estadual Quem decreta A intervenção Na ADIM Interventiva Estadual Quem decreta É o Governador É o governador Então o PSG é pessoal É muito fácil É só você fazer Digamos assim A proporção Você fazer uma adaptação Da autoridade Transportando a autoridade federal Pra autoridade estadual Então em vez de ser julgado No STF É no TJ Em vez de ser ajuizado PGR É pelo PJ E quem decreta Não é o presidente Quem decreta é o governador Bacana pessoal E assim então falamos De intervenção Falei aí da intervenção federal E da intervenção estadual E assim Terminamos esse tema Federação E unidades da federação Então pode vir Qualquer coisa no concurso Que você vai matar E eventualmente Qualquer dúvida Que você tiver Sobre esse tema Intervenção União Estado DF Município Intervenção Qualquer dúvida Você sabe que você pode mandar Lá pro meu site Professorflaviomartins.net.br Olha Em três meses Desde janeiro até agora Em três meses Eu recebi Mais de mil perguntas Mais ou menos Mil e cem perguntas Eu recebi E já respondi Mais de mil Tem que responder As outras Oitenta aí Eu vou tentar Nessa última semana Responder essas perguntas Aí Mas então Manda sua pergunta Pra lá A pergunta fica postada No meu site Vai aparecer aqui embaixo Professorflaviomartins.net.br Você manda lá Pergunte ao professor Flávio Manda a pergunta Ela fica lá postada E eu respondo embaixo E é bom que a sua dúvida Pode ser a dúvida Dos demais colegas Também É bem bacana Que as pessoas Compartilham suas dúvidas Fica uma apostila bem legal Tem mais de mil perguntas De constitucional E processo penal Que são as duas disciplinas Que eu leciono Aqui na rede LFG Então tem pergunta Que não acaba mais Então pode postar Sua pergunta lá Sobre qualquer tema Que a gente sabendo Claro A gente responde E não sabendo A gente pesquisa E responde também Bacana Legal pessoal Então eu falei pra vocês Sobre a federação Falamos dos entes federativos Cada um deles Falamos de União Estados Distrito Federal E Municípios Cada qual Cada um deles Tem uma parcela De autonomia Falamos dos bens Da União Os bens dos municípios Temas que estão lá Na Constituição Federal A competência De cada um dos entes federativos E por fim Quando é possível A intervenção Em cada um deles Vamos mudar de tema Agora Completamente Vamos mudar Agora virando Realmente de assunto Mudando completamente Agora eu vou falar Com vocês Sobre poder executivo Outro tema Que a probabilidade É imensa De cair na sua prova Poder executivo Poder executivo Só que pra gente Falar de poder executivo Como consta Do programa Que nós colocamos Aí na internet Antes do início Do curso A gente vai fazer o que? A gente vai falar Muito de poder executivo Vamos cair de cabeça No estudo Do poder executivo Vamos falar tudo O que o concurso Pode te perguntar Sobre poder executivo Mas vamos antes Fazer aqui Uma rápida explanação Sobre a separação Dos poderes Onde o poder executivo Está E vamos fazer Uma rápida explanação Sobre os outros dois poderes Pra você ter uma noção Sobre a separação Dos poderes E aquilo que é mais importante Pra sua função De policial federal Mas a gente vai cair de cabeça No poder executivo Que é o mais importante Então como eu disse antes Vamos colocar aqui então Esse tema Pode anotar aí Separação dos poderes Esse é o tema Que nós vamos cair de cabeça agora Separação Dos Poderes Separação dos poderes Pessoal O que significa isso? O que significa isso? Separação dos poderes Na verdade A doutrina Ela prefere Uma outra expressão Em vez de Separação dos poderes A doutrina Prefere uma outra expressão Ela prefere A seguinte expressão Olha Separação Das funções Estatais Esse é o nome Preferido pela doutrina Em vez de Separação dos poderes Que é o nome mais comum A doutrina prefere Separação Separação das funções estatais Por quê? Por que esse nome Separação das funções estatais? O argumento é o seguinte Porque o poder Do estado O poder do estado É uno O poder do estado O poder do estado é um só E o poder do estado Não se divide Poder do estado Não é fracionado O que na verdade É fracionado O que são fracionadas São as funções estatais Essas são fracionadas Nós temos no Brasil Uma função de legislar Que é exercida Por um determinado grupo Temos a função De administrar Que é exercida Por um outro determinado grupo E a função de julgar Que é exercida Por outro Então veja O que na verdade acontece É separação das funções estatais Mas olha Fique tranquilo Porque a própria Constituição Ela usa por vezes Esse tema Separação dos poderes A própria Constituição Quer ver um exemplo? Lá no artigo 60 Parágrafo 4 Da Constituição No inciso 2 Artigo 60 Parágrafo 4 Inciso Não é o 2 não É o 4 Qual que é o inciso? 3 Artigo 60 Parágrafo 4 Inciso 3 Fala da separação Dos poderes Então veja que esse nome aqui Não está errado não A própria Constituição usa A própria Constituição fala dele Põe na tela para nós O artigo 60 Parágrafo 4 Inciso 3 Artigo 60 Parágrafo 4 Inciso 3 Está falando de cláusulas pétreas Aliás um tema que nós já vimos aqui Na primeira aula desse curso Cláusula pétrea Quando eu disse que a Constituição brasileira Era rígida Olha aqui Não será objeto de deliberação A proposta de emenda tendente a abolir 3 A separação dos poderes Portanto minha gente É cláusula pétrea Esse tema aqui Vamos colocar ali no quadro Pode tirar aqui para nós Esse tema Separação dos poderes É Uma cláusula pétrea É uma cláusula pétrea Ou seja Não pode esse tema Separação dos poderes Não pode ser retirado da Constituição Não pode Pergunto para vocês Quem que inventou esse negócio aí De separação dos poderes Quem inventou isso aí Quem que é o pai dessa criança aí Da separação dos poderes Olha pessoal Modernamente Desde Aristóteles já se falava disso Mas o pai Moderno da criança Do jeito que ela está hoje É um francês Chamado Montesquieu Montesquieu Se escreve Montesquieu Mas é o francês Montesquieu Montesquieu Que escreveu o livro chamado O Espírito das Leis Escreveu o livro chamado O Espírito das Leis Ou em francês Atenção para a frescura L'Esprit de Loire L'Esprit de Loire Então Montesquieu escreveu o livro O Espírito das Leis E modernamente ele traçou exatamente Essa separação dos poderes Na verdade o Montesquieu Ele previu e o Brasil é assim Adotou a tripartição Tripartição de poderes Adotou a tripartição de poderes Tripartição de poderes No Brasil nós temos três poderes No Brasil temos três poderes E aí meus amigos Quais são os três poderes que nós temos no Brasil? Esse está fácil Esse está fácil Os três poderes que nós temos aqui Olha só Temos o poder legislativo Temos o poder legislativo Temos o poder executivo E temos o poder judiciário Poder legislativo Executivo e judiciário Aliás encontramos isso lá no artigo 2º Da Constituição Federal Lá no artigo 2º Lembra disso ou não? Lá no artigo 2º Um dos fundamentos da República Significa a separação dos poderes em três Três poderes Legislativo Executivo E judiciário Dê uma olhadinha comigo Veja que não estou mentindo Artigo 2º Da Constituição Federal Põe aqui na tela pra nós O artigo 2º da Constituição Diz o seguinte Atenção, atenção O artigo 2º diz São poderes da União Independentes e harmônicos entre si Legislativo Executivo E judiciário Tá vendo? Três poderes, portanto Três poderes aqui nós temos Na nossa Constituição Adotou-se, portanto A tripartição De poderes Pode tirar aqui da tela E sempre foi assim no Brasil ou não? O Brasil sempre teve três poderes? Sempre teve três? Não, não, não Houve um período da história Lá Durante a Constituição De 1824 Que é a Constituição de Dom Pedro I Lá na Constituição de 1824 O Brasil tinha quatro poderes Na Constituição de 1824 O Brasil tinha quatro poderes, minha gente Quatro poderes Quais eram os quatro poderes? Tínhamos O poder executivo Tínhamos O poder Legislativo Poder Legislativo Tínhamos O poder Judiciário Que na época era chamado de judicial Judicial E tínhamos, minha gente O poder Moderador Essa é a diferença, ó Tínhamos o poder Moderador Então na Constituição de 1824 Tínhamos quatro poderes Poder executivo Legislativo Judiciário Judiciário Que chamava judicial E o poder moderador Veja, minha gente Aqui nesse curso A gente mata Cobra E mostra o pau Na verdade Mostra a Constituição Põe aí o artigo 10 Da Constituição de 1824 Constituição de 1824 Constituição do Dom Pedro I Só pra mostrar pra vocês Os poderes políticos Reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil São quatro Poder Legislativo Poder Moderador Poder Executivo E o poder judicial Eram quatro poderes Então a grande novidade A grande diferença Que é o poder moderador Poder Moderador Que diabo é isso? O que é o poder moderador? Tem aqui embaixo? Vamos ver? Se explica o poder moderador? Vamos descender um pouquinho É do poder legislativo? Não, vai lá E pode descendo o dedo mesmo Que a Constituição era pequena Não é que nem a de hoje, não Que é esse mundaréu de artigos 250 artigos Constituição de 1824 Tanto que ela foi lida numa missa Então pode descer Tá falando do Legislativo Legislativo pode descer mais Legislativo Vamos ver a hora que chegar No poder moderador aí É o segundo na ordem Então pode descer mais um pouquinho Ainda tá falando de Legislativo Desce mais aí pro Legislativo Vamos ver aqui o poder moderador Na Constituição de 24 Tá acabando Então desce mais Falando de Legislativo bastante, né? Isso aqui foi Desce mais, desce mais Câmara dos Deputados Quem fez tudo isso aqui Foi o Dom Pedro I Dom Pedro I outorgou A primeira Constituição Senado, agora tá acabando Já falou da Câmara Tá falando do Senado Pode descer mais Vamos achar esse poder moderador Tá logo depois do Senado Ah, tô falando dos Príncipes Olha que bacana 47 Pode descer mais um pouquinho Tá chegando lá Poder moderador Poder moderador Opa, proposição Ih, faz o seguinte E no dedo tá demorando Dá um contra o L Entra lá no poder moderador Poder moderador E dá um enter aí A gente já vai mostrar pra você Mas basicamente Ah, 98 Ih, ainda bem que a gente pulou mesmo Senão ia demorar muito Artigo 98 Poder moderador Põe aqui, ó Poder moderador É a chave de toda Organização política E é delegado Privativamente Ao imperador Como chefe Supremo da nação E seu primeiro representante Para que incessantemente Vele Sobre a manutenção Da independência Equilíbrio E harmonia Harmonia Políticos Harmonia Políticos Pessoal, o seguinte Dos poderes políticos Dos demais poderes políticos A ideia é simples Quem exercia o poder moderador Era o rei Era Dom Pedro I Era o imperador Ele exercia E basicamente O que que era esse poder moderador? Era um controle Uma fiscalização Dos demais poderes Então ele, imperador Fiscalizava Controlava os demais poderes Pessoal, mas isso Na construção de 1824 Terminada a construção de 1824 Já acabou esse negócio De quatro poderes Então o Brasil Desde a república Adotou a tri Partição de poderes De Montesquieu Poder executivo Legislativo e Judiciário Tudo bem? Depois do intervalo Agora a gente vai fazer Uma pequena pausa De 15 minutinhos Para tomar uma água Para tomar um café Então dê uma recuperada aí Porque na volta Eu falo mais Sobre esses três poderes E principalmente Poder executivo Já voltamos pessoal Tchau, tchau